Oi, boi, oi boi, aham, oi, dos carneiros falando de novo, eu joguei o primeiro, eu joguei um pouquinho, eu não queria fazer, assim, assim, eu não queria fazer, assim, umas coisinhas, eu não queria, eu não queria gravar, eu terminando o negócio, primeiro, eu vou dizer o porquê, eu tô, essa aqui é a moça da loja aqui, eu tô dizendo o porquê eu tô com essas coisas em minha mão, menos isso, lá minha mão, eu tava, no vídeo do primeiro episódio, eu joguei só, menos de um, não foi um minuto, eu achei uns gatinhos, aí eu peguei um e botei aqui, esses gatinhos são muito legais, gente, sério, mas eu esqueci de pegar, tem que pegar areia, porquê os gatinhos, eles precisam, de, é que eles fazem cocô, o negócio vai ficar sujo, né, então, eles fazem cocô, eu vou, e tem que, a gente vai ter que soltar, gatinho, gatinho, pera, 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 pera Ué, por que ele não vai? Espera, eu vou soltar o gato primeiro. Gato, gato, shhh, você tem que ficar perto da minha gata. Gato, gato, pera, peguei, agora, se vem pra cá, vem, vem cá, vem cá, vem cá, tô errado, tem um bigode, bigode, quer saber, vou te dar investigado, seguindo, sério, vou te dar investigado, seguindo, seguindo o gato do seu pai. O gato do seu pai, gente, é o cara, gato de estimação do seu pai, ele, ele, o senhor bigode, júnior, o senhor bigode primeiro, bigode primeiro, é, o gato, ele, sofreu, acidente de gato de gato, tizi, e, o bigode morreu, senhor bigode primeiro. Rapaz, 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 rap peixe, não é peixe pera aí, cadê? eu tô aqui jogo peixe peixe esse gueto tá nem aí tá nem aí pra peixe tá nem aí tá nem aí pra tu tu és tu ou eu és tu tu és tu pera aí eita 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 um noia ah ó ó ah queixe dee dee ó Vamos botar uma kit em essa. Pode ser. Vamos botar uma bachada de álcool. Agora vamos botar uma bachada enorme. o meu peixe come o peixe tá o peixe tá o peixe tá o peixe o meu peixe como esses peixes tá tá todos os peixes eu peguei os peixes errados vou pegar o mensagem pegar 10 só você não gostou dos aí é cru não é cru é assado esse gato safado pegar de bom então para que eu vou jogar aqui o bairro vamos dar o nome de senhor Bigode Peraí Senhor Bigode Senhor Bigode Você tá com fome? Tô Por que acha que eu tô mostrando? Porque eu tô com fome Tô com fome Tô com fome Vida com vida Que eu te dou carinho Te dou amor Vem Senhor É muito bonitinho Obrigado Come Senhor Bigode Come Senhor Bigode Come Ele ficou mostrando o que ele quer pelos balõezinhos de falo Mas quando ele mostra isso Porque ele tá feliz Se ele mostra de raiva Ele tá com raiva Tá ficando escuro Então Eu vou levá-lo pra casa Servidor de box pra casa Trabalhadora Mirar o dinheiro Você ganhou algum dinheiro Você ganhou algum dinheiro? Você não ganhou dinheiro? Tá Tô Amanhã você ganha Porque eu vou pagar Porque eu vou pegar Peraí Mas antes eu vou dar um pouquinho de TV Não parece Todo dia passa o mesmo canal É Vou embora Cuidado 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 Eu vou dormir Não tem nada Eu vou ter que fazer o mercado Eu vou ter que fazer Pegar comida mesmo Primeiro Eu vou falar Eu tô falando direito Na minha língua Minha língua Segundo Eu vou olhar a vista Comprar comida Ah é Eu tenho que levar a mulher Ser bigode Ser bigode Tá Agora Agora Vem 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 Gente, o meu tempo tá acabando O tempo de vídeo Falta pouco Mas vamos continuar aqui Aqui tem um sinal de dança Ele tá mostrando O meu negócio, ele tá mostrando Que o tempo tá acabando Sabe? O tempo de vídeo tá acabando Então não me culpem São apenas 10 minutos de vídeo Vídeo Cadê a mulher? Não é a senhora Obrigada Por cuidar Será que ela tá nessa casa diferente Que eu fiz? Pra outra pessoa Pra outra pessoa Que eu tô com preguiça De fazer mais uma casa igual a essa Deixa isso Deixa isso Então eu vou botar de noite Por que você não foi dormir? Aqui ó Ó Oi Valérie Vamos lá Vamos lá pro teu trabalho Que tu tem que trabalhar Tu é mineira Não sei Que tu é mineira Não sei Que tu é mineira Meus olhos vão explodir Ah E no final do vídeo Ah Tem uma comemoração De uma coisa muito fofa É uma comemoração Apenas por ela ser fofa Olha aqui Olha aqui o gatinho Comendo Olha que fofinho Ah Que fofo Olha a carinha Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ele masticando Tá fofo Tá fofo Um leão Seu bigode Isso é hora de fazer cocô Seu bigode Aqui fica nojento Aí tem que clicar com a areia De noite ela se teleporta Eu ainda não fiz esses Alguns casais que eu criei Mas eles estão morando na mesma casa Eu vou fazer os Uns casais Eu vou inaugurar o casamento deles É Porque todo mundo merece o casamento Bem inaugurado né Sim Ah O convite Casamento Da Julieta Quer dizer Não da Sarah Weasley E do senhor Weasley Que estão namorando a do 24 anos E ainda não casaram E nunca viveram felizes Para sempre Né senhor bigode Miau É Você concorda né Falou de uma vez Você tem que me dar um Vou te transformar numa padeira Sabia Que padeiro dá coisa pra gente É Padeiro Padeiro dá Padeiro dá né Eu também vou Reunir Nossas felicidades Já que é feliz Tô Pra você parar de ser ruim comigo É É É tu mesmo Você tá bravo Ah Traço Ih tá Não Você vai ser Emotiva Né Ela continua sendo padeira Mas ela muda a sua skin Pedir a Julieta Você me deu pão Vou te pagar né Eu tenho que pagar Eu tenho que pagar o povo O que eles merecem Você me deu quatro pães Quatro pães Quatro pães Afinal da tarde Tchau Yeah Berra Ah gente O tempo tá acabando Tá acabaaaando Tá acabaaando Tchau Show Aqui ó Teu dinheiro Pelos Tchau Ih O tempo tá acabar Uhu O tempo tá acabāndu Uhu Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um gostei, que isso ajuda bastante aí. Olha, quando eu tiver duas bolinhas, tem quatro bolinhas do tempo, quando eu tiver duas bolinhas, agora tem três bolinhas, eu vou mostrar aí na inauguração da coisa fofa, que tá aqui do meu ladinho, já preparadinho. Aqui, duas bolinhas, inauguração, peraí, que eu tenho que pegar a coisa que ajuda, né? Negócio, inauguração da privada, já se atrapalhou, dá licença, então, da privada mais fofa do mundo, ó, tem isso, ela abre, e ela tem um buraquinho ali, ó, ó, que lindo, para de me cheirar o bicho, tem um bicho me cheirando aqui no jogo, se eu não tivesse aqui, vocês, pronto, tchau galera, tchau, gente, o tempo acabou, gente, obrigada, bye bye, eu vou chamar meu pai, tchau. Pessoal, deixa um gostei, pela coisinha fofa. Tchau.